Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ela voa pelos céus caçando dragões numa corrida contra o tempo Ah, então... é assim que é a caça? Que delícia! Se vamos matar, então ao menos vamos garantir que a carne fique deliciosa Que gostoso! Nós fazemos nosso trabalho sempre que há dragões Eu tô curioso... como será esse dragão?